FOLHAS SECAS PELO CHÃO Estão esquecidas Porquê que a vida não me deixa Cair nas garras da inveja Porquê que a vida não desisto de mim E me sacode e acode até ao fim Se o maré tem mesmo que passar Que não passa ao lado Se o balão vem mesmo esvoaçar Quero estar apaixonado Sinto a relva deste chão Como se fosse um colchão Onde deito os pensamentos Árvore da cor do mar Já é tempo de voltar Navego ao sabor dos ventos Porquê que a vida não me deixa Cair nas garras da inveja Porquê que a vida não desisto de mim E me sacode e acode até ao fim Se o maré tem mesmo que passar Que não passa ao lado Se o balão vem mesmo esvoaçar Quero estar apaixonado Quero estar apaixonado Se a maré tem mesmo que passar Se a maré tem mesmo que passar Que não passa ao lado Se o balão vai mesmo esvoaçar Quero estar apaixonado Se a maré tem mesmo que passar Que não passa ao lado Se o balão vai mesmo esvoaçar Quero estar apaixonado Por ti Tens a certeza do que estás a fazer? Tenho Tenho a certeza mesmo Pensei que tinha perdido para sempre E que tinha ficado muita coisa por dizer Eu não quero sentir isto nunca mais Eu nem acredito nisto que estou a ouvir Mas vais acreditar, é verdade Foi um burro, Paulo Foi parvo Só não interessa Já passou Porquê que a vida não desiste de mim E me sacode e acode até ao fim Se a maré tem mesmo que passar Se a maré tem mesmo que passar Que não passa ao lado Se o balão vai mesmo esvoaçar Quero estar apaixonado Se a maré tem mesmo que passar Se a maré tem mesmo que passar Que não passa ao lado Se a maré tem mesmo que passar Não vai mesmo esvoaçar Não vai mesmo esvoaçar Quero estar apaixonado Por ti Por ti Por ti Se a maré tem mesmo que passar Se a maré tem mesmo que passar Se a maré tem mesmo que passar Se a maré tem mesmo que passar